Em seu coração, há um lugar cheio de surpresas. Sibéria. Não é somente um território congelado, mas também uma região de fauna e flora diversificada. De uma beleza precária e de animais ameaçados. Onde a vida selvagem e campos intocados impressionam. Esta é a Sibéria. Rússia Selvagem, Sibéria. 70 vezes maior do que o Reino Unido e com um pouco mais do dobro da sua população. A Rússia possui uma das maiores regiões selvagens do mundo. Estendendo-se por 10 mil quilômetros, o que equivale a quase metade do globo terrestre. A Sibéria ocupa cerca de 10% da superfície total da Terra. Embora faça muito frio, em alguns locais as temperaturas podem chegar a 40 graus. Mas pensar na Sibéria é pensar em neve. Aqui, os invernos fazem jus à sua reputação. De novembro a fevereiro, toda a Sibéria fica coberta de neve. Às vezes, a camada de neve chega a 80 centímetros de espessura. Mas a Sibéria não se intimida com o inverno. Os moradores só têm mais dificuldades para continuar com sua rotina. Enquanto os corvos saúdam amanhã, o pelo isolante dos lobos permite que eles ignorem o frio. Esses animais sociáveis vivem e caçam em bandos. Às vezes, a caça acontece em duplas e, em tempos de abundância, em grandes bandos com mais de 30 lobos. Uma alcatéia de tamanho considerável pode dominar um território de cerca de 13 mil quilômetros quadrados. O que equivale a cinco vezes o tamanho de Paris. Eles incomodam o falcão que, por sua vez, incomoda os corvos. Aparentemente, os 13 milhões de quilômetros quadrados da Sibéria não são o suficiente para eles. O uivo, o chamado de batalha do lobo, reúne a alcatéia e avisa os outros lobos para se afastarem. O couro pode ser ouvido a 10 quilômetros de distância. Seu olfato apurado ajuda a localizar a carniça ou presas vivas. Cada lobo consegue comer até 9 quilos de carne e viajar até 200 quilômetros por dia. Com o lago congelado, eles comem gelo para saciar a sede. Ao norte da Sibéria fica a Yakutia, região idílica e pitoresca. E também o local mais frio do hemisfério norte. As temperaturas aqui podem chegar a 70 graus negativos. Os cavalos enfrentam frio com bravura. Para sobreviver a um inverno rigoroso, eles se movimentam muito pouco. Com cascos pesados, eles cavam a neve para descobrir grama congelada. E agora, em março, muitas éguas comem por dois. Se preparando para dar à luz em maio ou junho, quando a temperatura ameniza. Um macho dominante acasala com diversas fêmeas. Ao longo dos anos, eles desenvolveram uma camada de pele grossa e pelos densos que os protegem do frio. A gordura adquirida no último verão lhes dará energia durante os meses escassos de inverno. Mas nem todos sobreviverão. Mais ao norte, outro sobrevivente do inverno congelante está na luta. Um dos pássaros mais raros do mundo. O gravemente ameaçado grou branco siberiano. Restam cerca de 3.500 deles ao redor do mundo. E somente quatro aves na Sibéria Ocidental. Os pares que acasalam são preciosos. Depois de passarem o pior do inverno na China, eles viajam quase 5.000 quilômetros para acasalarem no território isolado da Tundra Russa. Com pouquíssimas aves, sua monogamia se torna um problema, dificultando a busca por parceiros para acasalar. Mas, quando se encontram, o macho e a fêmea criam os filhotes. A fêmea bota dois ovos, mas geralmente só um filhote sobreviverá. Assim como o seu habitat, suas chances de sobrevivência também diminuem. Em outro lugar, animais reservados espreitam nas sombras da floresta. Com cara de canguru e dentes de vampiro, o cervo almiscarado traça timidamente o seu caminho na floresta em busca de líquen. Não se engane com as presas. Eles são apenas um adorno e crescem nos machos em vez de chifres. Quanto mais velho for o cervo, maiores são as presas. Mas é a outra extremidade dos cervos que atrai mais atenção. A glândula do cervo macho produz um cheiro irresistível para as corsas e para fabricantes de perfumes. Apesar de não possuir um bom olfato, esse odor tem o poder de atrair companheiras. Infelizmente, o interesse dos humanos nas glândulas de almíscar reduziu a população dos cervos dramaticamente. E como somente dois terços das fêmeas têm filhotes a cada ano, sua população cresce lentamente. Depois de comer, eles ruminam, regurgitando o alimento e mastigando de novo para ajudar na digestão. Embora relaxado, ele se mantém alerta. Numa clareira próxima, os corvos se beneficiam da morte de uma égua prenha. Seus bicos afiados podem limpar a carne até o osso. Os bandos de corvos não são gentis. Porém, são muito ferozes e inteligentes. Eles conseguem fazer 30 tipos de sons diferentes. Mas quando os lobos uivam, até eles se assustam. Os lobos não hibernam e estão constantemente atrás de comida. No outono e no inverno, as alcatéias se tornam nômades, indo de um lugar para outro à procura de alimento. Guiados por seu olfato aguçado, eles caçam, roubam e comem carcaças. O que for preciso para encher suas barrigas. Os lobos famintos atacam a carne com tanta ferocidade que chegam a intimidar uns aos outros. Para as aves, é hora de diversão. Assim como os mamíferos, as aves adoram brincar e os corvos são os mais brincalhões. E eles podem. Os corvos adultos não possuem inimigos naturais. Os corvos adultos não possuem inimigos naturais. Agora é só tirar a neve e pronto. Ou quase. A floresta de Coníferas do Norte, chamada de Taiga, predomina na Sibéria. A maior floresta do mundo se estende por 7 milhões de quilômetros quadrados. A parte nordeste, a Yakutia, ou a terra dos povos dos cavalos, abrange parte do círculo polar ártico. E embora os cavalos Yakutos vaguem por aqui, eles não estão sozinhos. Sobre as colinas de Yakutia, um exército implacável. Renas. Uma manada com mil animais. Feitos para climas frios, as renas ou caribus, possuem pelos ocos e cônicos responsáveis por reter o calor. Elas não vieram aqui por acaso. É uma reunião anual. Os Yakutos são um povo antigo. Eles migraram para o norte da Yakutia cerca de 700 anos atrás. E apesar de a maioria ter se urbanizado, 400 mil ainda vivem como pastores nômades. O pastor conduz os animais para pastos novos antes que a neve derreta e eles fiquem presos em uma área alagada. Eles precisam engordá-las em estações quentes para que possam enfrentar um inverno congelante. O ancião da tribo os alimenta com sal. Uma iguaria rara que faz dele muito popular. Mas passar por um bosque de chifres de renas é algo perigoso. Quando as renas estão seguras, os pastores comemoram. Comendo uma delas. Começando pela língua. Assim como o gado em outras partes do mundo, as renas têm sido a salvação do povo Yakuto. Todos dependem delas. Os animais fornecem comida, roupas, couro e muito mais. Na natureza, as renas podem percorrer distâncias maiores do que qualquer outro mamífero terrestre. Cerca de 5 mil quilômetros por ano. E atingem velocidades de até 80 quilômetros por hora. No verão, elas podem formar rebanhos de dezenas de milhares. Mas para os Yakutos, esse rebanho pequeno está ótimo. Na primavera, quando o clima finalmente esquenta, os rios começam a correr. Blocos de gelo viram balsas úteis para aves aquáticas preguiçosas. Com as fendas no gelo, os patos também conseguem pescar. Logo, vários aparecem. Mas eles não são os únicos a enfrentar as águas geladas. O meuro da água faz jus à sua fama, mergulhando em busca de insetos e crustáceos. Quando o rio descongela, as aves se reúnem e voam para os pedaços maiores. O de gelo liberta um anfíbio extraordinariamente resistente. A salamandra siberiana. Componentes em seu sangue permitem que ela sobrevivam a temperaturas de 40 graus negativos. Elas podem ficar congeladas por anos até que o de gelo as reviva novamente. Depois elas vão para a água gelada, onde acasalarão e botarão ovos, antes de congelarem de novo no próximo ano. A salamandra siberiana é uma das poucas espécies no planeta que consegue sobreviver a um congelamento como esse. Avançando 1.500 quilômetros para as estepes do sul da Sibéria, a paisagem muda drasticamente. Florestas de pinheiros dão lugar ao que aparentam serem planícies africanas. Aqui, cavalos selvagens correm livremente. Eles dividem a terra com grupos pequenos de camelos. E a diferente gazela persa. Essas gazelas errantes já atravessaram a Ásia Central às dezenas de milhares. Mas a caça e a perda de habitat causaram sua diminuição. Elas vagueiam pelas planícies comendo gramas e arbustos. No cio do outono, a garganta do macho incha fazendo jus ao seu nome. Uma gazela em perigo consegue fugir do seu inimigo a 60 quilômetros por hora. Elas atravessam como a brisa cerca de fronteira com a Mongólia. Em direção ao sudeste, seguindo os 3.400 quilômetros da fronteira com a Mongólia, o terreno se torna montanhoso. Os montes Altai atingem a altura de 4.500 metros e são duas vezes maiores do que os Alpes europeus. Nesse ambiente árido, severo e com ventos fortes, vive o maior ovino do mundo. O argale, pesando cerca de 160 quilos. Com todo esse tamanho, ele é visto como um prêmio pelos caçadores. O macho em seu harém parece em paz. Mas, mesmo na ausência de caçadores, a vida de um macho alfa é tensa. Um desafiante chega. Leva mais de três anos para um jovem macho desenvolver esses chifres adultos impressionantes, que podem formar uma espiral de 190 centímetros e pesar até 20 quilos. O grupo de fêmeas atrai a atenção de alguns pretendentes. O macho alfa não se intimida. O jovem vai ver o que significa ser um macho superior. O desafiante se contém. Ele só está testando a determinação do macho dominante. O macho dominante governa um harém de até 25 fêmeas, enquanto o jovem pretencioso fica à espreita. Este carneiro sente a chance de acasalar. Essa abertura dos lábios, chamada de reflexo de Flemmen, permite que ele detecte feromônios no ar de uma fêmea receptiva. Ela está por aqui. Mas qual delas será? Ele tenta seus truques mais sensuais, mas elas não estão no clima. Finalmente, ele consegue a sua breve recompensa. Não importa. Ele vai acasalar com várias fêmeas durante essa estação. Mas ele não é o único que reconhece algo bom quando vê. Mais pretendentes chegaram. Eles tentam se esgueirar enquanto o macho alfa está distraído. Mas ele não demora a perceber. O pescoço espesso absorve o impacto. O cérebro delicado fica protegido sob os chifres ocos. Ele defende o seu tesouro e muda seu harém de lugar. Mas um dos desafiantes não desiste tão fácil. Eles podem colidir a velocidades de até 100 km por hora. Até que um último golpe indique o final da batalha. Quando a primavera chega na Sibéria, as inundações se intensificam. Ao longo dos milênios, a correnteza vem abrindo caminho por rochas e florestas de pinheiros. No sudeste da Sibéria, a maior parte da água corre para o sétimo maior lago de água doce do mundo. 636 km de comprimento e 80 km de largura. Esse é o Lago Baikal. Detentor de recordes, esse lago contém 20% do total de água doce do planeta. O equivalente aos cinco grandes lagos da América. Mas como a temperatura da água raramente está acima dos 8 graus, ele não é tão convidativo quanto parece. Exceto para as suas residentes, as únicas focas de água doce do mundo, as focas de Baikal. Ninguém sabe como elas chegaram nesse lago isolado. Elas podem ter evoluído da foca anelada há meio milhão de anos, quando o Oceano Ártico chegava na Sibéria. Milhares de anos de isolamento as transformaram numa espécie diferente. No meio do lago ficam as ilhas Uxikani. Aqui as focas formam suas colônias protegidas dos humanos. Depois de um mergulho no lago, nada melhor do que descansar nas pedras ao redor do lago. Subir nelas não é tão fácil com essas nadadeiras. Mas embaixo da água elas são como torpedos hidrodinâmicos. Nadando em velocidades de até 25 quilômetros por hora. O lago mais antigo e profundo do mundo, com mais de um quilômetro e meio, foi formado há mais de 20 milhões de anos, quando duas placas tectônicas se separaram. Elas ainda se separam, cerca de 6 milímetros por ano. Aqui, essa colônia de esponjas se assemelha a um recife de corais. Elas conseguem sobreviver até sob o gelo. 60% das criaturas encontradas nesse lago vivem somente aqui. Enquanto alguns animais são pequenos, a água rica em oxigênio permite o desenvolvimento extremo de outras. Alguns anfípodes do lago Baikal podem chegar a 90 milímetros. Nas profundezas do lago, a vida e a morte acontecem silenciosamente. Caramujos limpam peixe podre. Outros estão ocupados acasalando nas águas geladas. 150 metros acima, na superfície, o lago se prepara para uma invasão. Tricópteros. Depois de passar aproximadamente um ano como larvas embaixo d'água, eles se transformam em adultos alados e ganham os céus. Os milhares de insetos minúsculos atraem animais muito maiores. Enquanto fazem um grande ritual de acasalamento próximo às margens do lago, ursos pardos chegam para se alimentar desse banquete de proteína. Os tricópteros vivem somente por uma semana. Por isso, devem se apressar para pôr seus ovos na água antes de morrerem. Então, por cerca de 10 dias, os ursos irão procurá-los vivos ou mortos. Eles conseguem comer mais de 40 quilos de alimento por dia e essas moscas são uma adição agradável na sua dieta essencialmente vegetariana. Muitos são atraídos por esse banquete de vida breve. Mas, mesmo com essa abundância, um urso menor deve temer um urso maior. Enquanto a vida animal prospera nas florestas em torno do lago Baikal, uma população diferente de criaturas se prolifera em seu interior. Apenas a um quilômetro e meio da praia mais próxima está a ilha Alcon. Ela é a maior de 25 ilhas do lago Baikal e tem quase o tamanho de Dubai. Cobras conseguiram atravessar a água para polvoar a ilha Alcon. Essa aqui, a cobra das estepes, não é venenosa. Mas, mantém a população de roedores sob controle. Longe das pedras e imersos nas pradarias, uma família de esquilos terrestres mantém a vigília. Com apenas três semanas de vida, quatro filhotes começaram a explorar o mundo além da sua toca. Assim como os suricatos da África, a vigilância é o segredo. Eles ficam alertas mesmo quando estão comendo. Quando não estão mastigando a grama, os esquilos terrestres mastigam uns aos outros. A higiene é muito importante para eles, porque se as cobras não os pegarem, os insetos vão. Uma inspeção rigorosa mostra que seu pelo abriga um mini-universo de ácaros e insetos. Talvez eles não sejam tão fofinhos assim. Os esquilos terrestres não são os únicos com problemas na ilha Alcon. Cerca de mil focas de Baikal vivem no lago e logo esse número ficará insustentável. Centenas delas se espalham nas pedras ao redor da ilha. Elas tremem involuntariamente para se manterem aquecidas e procuram pedras para aproveitarem o sol. Mas o espaço é pequeno. As sortudas se espremem, o que não garante uma recepção calorosa, necessariamente. A frustração de uma contagia as outras. Com poucos inimigos naturais, as focas aparentemente gostam de implicar umas com as outras. Mas ânimos exaltados e pedras quentes são melhores do que ficar com frio do lado de fora. Este resort exclusivo não está aceitando novos hóspedes. A noite chega e uma névoa fria paira sobre o lago, enquanto os últimos tricópteros a botar ovos são comidos por patos e ursos. Os ursos pardos são crepusculares, preferem aventurar-se ao amanhecer ou entardecer. Eles têm um olfato fantástico e conseguem sentir o cheiro de uma carcaça a mais de 3 quilômetros. Mas não são os únicos com essa capacidade. Dois predadores estão atrás do mesmo prêmio. Mas não existe chance de um lobo de 50 quilos desafiar um urso de 500 quilos. Ao chegar primeiro, o lobo mais fraco rouba o que pode. Um osso grande da perna. Mas ele comete um erro ao parar para olhar para trás. Por sorte, o apetite do urso o atrai para o prêmio maior. Hoje, os dois compartilham os restos. Final de agosto. Assim que o verão se transforma em outono, a região ao redor do lago Baikal começa a se transformar. Na madeira macia e apodrecida, fungos germinam e crescem rápido. A umidade no interior da floresta ganha vida. Várias espécies de mirtilo se desenvolvem. É tempo de colheita. Embora as tâmias sejam terrestres, elas dependem dos pinheiros siberianos. Enquanto uma enche as bochechas, a outra espera sua vez. No mundo implacável da coleta de peões, o vencedor leva tudo. Antes de a neve cair, as tâmias devem coletar sementes e nozes suficientes para todo o inverno. Cada uma acumulará cerca de 4 quilos de comida, usando suas bochechas para levá-los até a sua toca. A tarefa não é fácil. Principalmente com concorrentes observando cada movimento. As tâmias não são as melhores coletoras das florestas. Esse título provavelmente pertence às colônias de formigas lava-pés. Em escala global, as formigas são tão numerosas que seu peso total é quase igual ao da população humana. Uma força considerável. As operárias formam uma esteira transportadora de comida infinita. Essa joaninha é apenas uma das cerca de 60 mil criaturas capturadas e carregadas para dentro do formigueiro todos os dias. Quando as formigas marcham, outros insetos fogem. Mas a casca escorregadia dessa bétula sela a ruína desse besouro de antenas longas. As formigas se apressam para dominá-lo. Elas liberam ácido metanoico que penetra na armadura do inseto. Depois, as formigas desmembram o gigante e o carregam para o ninho pedaço por pedaço. Quando o inverno retorna em novembro, os picos distantes recuperam sua cobertura de neve, que se espalhará em breve. 3.500 metros acima nos montes Sayan, próximas à fronteira da Rússia com a Mongólia, o ibex siberiano procura por comida. Eles sobrevivem comendo a grama escassa nas encostas ensolaradas. Mas alguns têm um tipo diferente de apetite. Um macho grande inspeciona seu grupo de fêmeas. Para um ibex, as preliminares significam 30 minutos de colisões, gritos e urina. Enquanto o macho alfa está de costas, um jovem pretendente tenta entrar na brincadeira. Mas a sua investida, desajeitada, alerta o chefe. Hora de se retirar. Em grandes altitudes, a temperatura é sempre devastadora. Mas agora o frio intenso toma conta da Sibéria. Em alguns lugares, as temperaturas chegam a 60 graus negativos. As águas do Lago Baikal congelam lentamente e logo formarão um cobertor de gelo de quase um metro de espessura. A neve cobre as montanhas e as grandes florestas. Mas, para alguns, a diversão só está começando. Os javalis. Esses animais, de pelagem grossa, não reclamam do frio. Eles adquirem pelos mais grossos no inverno para enfrentar a neve. Um disco cartilaginoso transforma o seu focinho em uma ferramenta de cavar. Eles conseguem cavar facilmente a neve e o gelo para rastrear alimentos. Os javalis são unívoros. Comem tudo o que conseguem encontrar. Eles ajudam o ecossistema espalhando sementes pelo seu habitat. Até os filhotes contribuem, embora sejam muito sensíveis ao frio. Mas não vai demorar muito para ganharem o benefício de uma densa pelagem. Enquanto o adulto cochila, os mais novos testam suas forças, preparando-se para futuros confrontos. Eles não serão fortes o suficiente para competir pelas fêmeas até completarem cinco anos de idade. Até lá, eles irão aperfeiçoar suas habilidades de combate. Eles ficarão com o grupo até amadurecerem. Durante o longo frio do inverno, o Lago Baikal se transforma em cristais partidos. O movimento em sua imensa superfície rompe as camadas de gelo. As focas adultas passam o inverno sozinhas, geralmente na água. Mas em abril, elas ganham companhia. Esse filhote é o primeiro a nascer. O desmame para as focas de Baikal é abrupto. As mães passam fome durante as oito semanas em que amamentam o filhote na toca de gelo e depois simplesmente o abandona na superfície. Em breve, as calotas de gelo estarão repletas de outros filhotes. Esse aí já está ansioso para explorar o mundo. Uma camada de gordura o mantém aquecido acima e abaixo da água. Onde cavernas de gelo formam um paraíso congelado. Mas a reputação congelante da Sibéria conta somente a metade da história. Com uma beleza tão imensa quanto sua dimensão e uma diversidade que compete com qualquer lugar da Terra. Esse território russo de montanha...